E aí, estamos aqui na oficina CRO Rio Claro A galera do Valinha vai fazer um teste no rodo, dar uma mexida no motor diesel E também vai para avaliar o cara do Vindácio, é um moleque que foi treinado agora Vai fazer um teste com ele na condução, na operação no caso do rodo ferroviário Aí está o VINTE aí Vou fazer também um teste da resistência, o motor diesel foi dando uma mexida nele, não sei qual era o problema Olha só, vamos gravar isso aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A galera manobrando aí o goleirão, parceirão no pátio aí também No pátio não Genia, velho, 60 a meia-fim Chegueiro, olha, velho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL